Salve galera maravilhosa! Aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou trazer curiosidades da língua portuguesa. A nossa língua é altamente rica e hoje eu vou trazer pra você 10 expressões que um gringo jamais entenderia em língua portuguesa. Que, mesmo que você tente traduzir, não vai rolar. E aí agora, enquanto o Carlão roda a vinheta, você vai clicando aqui pra fazer a inscrição e acompanhar comigo e dar a sua opinião e deixar expressões pro nosso próximo vídeo, beleza? Foda a vinheta, Carlão! Vamos lá! O português é uma língua extremamente rica, extremamente produtiva e nós temos várias expressões que são polissêmicas. O que é polissêmico? Poli, muitos, não é sua amiga poli. Poli, vários e sema, nesse caso, de semântica, sentidos, certo? Vários sentidos. A nossa língua permite que consigamos várias expressões com muitos sentidos distintos. E aqui segue a lista das expressões que muita gente não iria compreender caso estivesse tentando aprender língua portuguesa. Tenta usar isso com seu amigo gringo e vê se ele vai entender. Primeira delas, a palavra bolada. Bolada pode significar o quê? Pode significar o impacto com uma bola, pode significar a pessoa que está desgostosa da vida, está com raiva, está de cara, ali é outra expressão, ou ainda pode significar uma grande soma em dinheiro. Então eu posso dizer, Maria levou uma bolada na megacena. Maria levou uma bolada no meio da cara. Maria está bolada no trabalho. Veja só, como é que você vai explicar isso pro cara que tá começando a aprender língua portuguesa agora? Tenta aí nos comentários, beleza? Essa é a primeira expressão. Segunda, muito comum aqui na região em que eu moro, que é o oeste do Paraná, a expressão ir no galeto. Como assim, Pablo? Foi no galeto pra casa, ele saiu no galeto, ele vai no galeto. Cara, o que é isso ir no galeto? Significa ele foi rapidamente, certo? E qual é a associação? Galeto é uma espécie de ave pequena, tipo um franguinho. E em tese é uma carne que você assa rapidamente, ou que anda rapidamente. É essas associações que nós fazemos com uma espécie do comportamento. É quase uma associação metafórico barra metonímica. Ir no galeto é um segundo de ir rapidamente. Você já sabe de onde é que veio o galeto agora, que é aquele franguito. Beleza? Essa é a segunda. Olha a terceira. Também muito comum no sul do Brasil dizer que fulano levou uma tunda de laço. Levar uma tunda de laço. Porque o que acontece? Nesse caso, a palavra laço está significando algo como apanhar. E não o laço que a pessoa vai pensar naturalmente. Nesse caso, é apanhar demais. Essa é a nossa terceira expressão. A terceira expressão tem uma forma reelaborada. O levar uma tunda de laço pode também ser dito da seguinte maneira. João levou uma camassada de pau. Camassada de pau. A palavra camassada, caso você não saiba o que significa, significa uma série de golpes. Uma surra. Camassada significa uma surra. Uma sequência de golpes. Camassada de pau apanhar pra caramba. Outra muito comum também da nossa região. Talvez você não conheça. Mas, quando nós queremos falar que uma pessoa ainda não amadureceu. Que é uma pessoa que faz coisas imbecis. Coisas sem sentidos. Nós chamamos de piá pançudo. Mas aquele ali é um piá pançudo. Baita piá pançudo. Isso é coisa de piá pançudo. Piá, no Paraná, principalmente em algumas regiões do sul do Brasil, nós identificamos como um menino jovem. E piá pançudo, aquele que ainda é tenro, que não amadureceu. Que tem atitudes infantis. Já sabe agora o que é piá pançudo. Tem uma ótima, que essa eu quero ver traduzir para um americano, para um francês, para um russo. Que é, aquele cara tá dando uma de João sem braço. Cara, sério. Como é que você vai traduzir isso? Tipo, spooly no armless Joe. Né? Fica estranho. Dar uma de João sem braço é a pessoa se fingir de desentendida. Pensando que o assunto não é com ela. E é uma expressão muito comum e vastamente usada em todo o território brasileiro. Olha só a expressão que é muito curiosa. Como é que você traduziria para algum estrangeiro a expressão enfiar o pé na jaca? Do tipo, cara, ontem eu enfiei o pé na jaca. A pessoa vai pensar que é literalmente que você pisou numa jaca. Você tem que explicar o que significa enfiar o pé na jaca. Que é no sentido de exagerar em alguma coisa. Principalmente em comidas ou bebidas. Tá? Essa aqui é a ideia. Como é que você explicaria isso para uma pessoa? Porque eu duvido que o gringo conseguisse entender essa relação que nós brasileiros entendemos muito bem. Essa outra retirada de uma canção famosa. Na verdade, não sei o que veio primeiro. Se o ditado ou se a canção. Mas a expressão Panela velha que faz comida boa É uma expressão difícil de você explicar para alguém que não é brasileiro. Isso faz parte da nossa cultura. Existem várias expressões que são expressões que fazem parte da cultura. Que ficam em músicas, em livros. E que dificilmente alguém consegue compreender. Quero ver algum estrangeiro entender essa aí. Outra sensacional. Você já ouviu alguém falar assim Cara, ele picou a mula. Picar a mula. Que significa sair rapidamente, fugir, evadir-se. Como é que uma pessoa de fora vai entender o que é a mula? E por que picar a mula nesse aspecto? Qual é o sentido? Talvez algo de picar a mula para que ela saia correndo em disparada? Talvez seja esse o sentido. Como é que você explicaria isso para o seu amigo gringo? E a última, mas não menos importante Comer quieto. Aquele cara ali come quieto. Aquele fulano, aquela cicrana, aquela beltrana come quieto. Como você explicaria o sentido de comer quieto? Que é uma expressão altamente regionalizada E que possui o seu contexto de emprego. Essas dez expressões eu duvido que um gringo entenderia. Vamos fazer o seguinte. Comenta aqui embaixo palavras ou expressões Que você duvida que um gringo iria entender Que no próximo vídeo eu coloco aqui na tela Para que a gente possa discutir Pensando talvez de onde é que isso veio E qual o possível significado. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o like. Faça sua inscrição aqui no canal. Deixa o comentário. Até a próxima. Força, guerreiro!